Viva! Lembra-se como era antes de ter o telemóvel, quando ia pela rua e precisava de ligar alguém, fazer uma chamada urgente? Pois era, usávamos as cabinas telefónicas. E tinha que ter moedinhas. E se não tivesse moedinhas? Podia sempre ter o seu crédito e fóna à mão. É este o tema do momento de nostalgia de hoje. Recorda-se disto? Recorda-se disto? Recorda-se disto? Este episódio era para ir ao ar na semana passada, mas não foi, não deu. E estou aqui hoje com a minha coleção de credit phones, TLP cards, porque isto foi mudando de nome ao longo dos tempos. Era muito útil nós termos, porque podíamos nem sempre ter as moedinhas à mão. E se tivéssemos que já haviam por aí, as cabinas telefónicas tinham, um leitor de cartões, não é? Dava para usar credit phone, tanto cá como fora. E era muito útil ter os cartões connosco. E temos muita publicidade também nos cartões, é certo. Mas cartões muito giros. Eu acho que haviam cartões muito giros. E estes são belgas, belga como dá para notar, não é? Temos aqui estes, da Mulan. Muitos is com publicidade, claro está. Uns mais antigos, outros mais recentes. Estes não são os tempo. Eram cartões de recarregamento de telemóvel. Há muita gente que tem cartões recarregáveis, mas agora já é um bocadinho diferente. Mas compravam-se na papelaria, compravam-se os cartões, tanto cá como fora. E depois usávamos aqueles dados, raspávamos, usávamos aqueles dados e aqueles números para carregar o cartão. E temos aqui mais, tenho... Estes são portugueses também, estes também são de carregamento IP, que foi o meu primeiro acesso à internet. Foi da IP. São os Telecom Card, os TLP Card, os Credifones, este é muito giro. Mais antigos, este é transparente. Vamos com mais publicidade. E pronto. E museus, por aí. E suíços, suecos, polacos, franceses, ingleses, holandeses, belgas, portugueses, espanhóis. Tem algum do Dubai. E estes antigos também, estes são ingleses, se não me engano, phone cards. Pronto. E depois tínhamos de diversos, com diversas quantias, não é? 50 unidades, 20 unidades. Pronto, são muitos. Ai, estão a sair de sítio. É uma bela coleção. Não sei quantos são. Não me recordo. Mas são muitos. Ainda está aqui mais um. São bastantes. E era aquilo que usávamos antes. Hoje em dia, as cabines telefónicas ainda existem. Eu acho que ainda são usadas. Serão usadas? Tem tendência para acabar, porque hoje em dia, quase toda a gente tem telemóvel. E muita gente tem mais do que um, até. Antes, se não houvesse uma cabine telefónica por perto, havia sempre a estação dos Correios, ou o café da esquina, com certeza teria, assim como a papelaria, o contador, para poder fazer a sua chamada. Lembra-se disto? Os Credifones. Chegou a usar? Por hoje é só. Até ao próximo vídeo. E tenham um dia feliz.